Bom, a gente vai conferir agora a agenda de três dos seis candidatos a prefeito de Rio Preto. Acompanhe. O candidato do PDT, Carlos Arnaldo, faz corpo a corpo na Avenida Potirendaba agora à tarde. À noite, participa de um debate na OAB. Edinho Araújo, do PMDB, visita diversos bairros da cidade e tem uma reunião com assessores agora à tarde. À noite, o candidato também participa do debate na OAB. O candidato do PCO, Daniel Carvalho, não tem agenda pública hoje. Bom, e agora a gente vê os compromissos de candidatos à prefeitura de Prudente. O candidato do Solidariedade, Daniel Grandolfo, visita funcionários de diversas empresas da cidade durante toda a tarde. À noite, ele tem um encontro com diretores e funcionários de uma concessionária de motos. José Leme Soares, do PRB, vai visitar empresas durante todo o dia e também no período da noite. A candidata Regina Penati, do PT, faz uma reunião com a Juventude, visita uma empresa e tem outra reunião com o grupo de apoio da cidade agora à tarde. À noite, ela participa da Feira Livre. Já o candidato Nelson Bugali, do PTB, não divulgou a agenda de hoje. Bom, e por fim, a gente vê como será o dia de compromissos públicos dos candidatos à prefeitura de Aracatuba. O candidato do PSDB, Dilador Borges, tem um encontro com moradores do bairro Águas Claras, agora à tarde. À noite, ele visita o bairro Muarama. Luiz Fernando de Arruda Ramos, do PTB, faz reuniões com a equipe de campanha durante toda a tarde. À noite, ele participa de um encontro com candidatos a vereador e apoiadores nas regiões norte e oeste da cidade. Hélio Consolaro, do PT, tem uma reunião no Sindicato dos Servidores Municipais e na Associação das Escolas de Samba, agora à tarde. À noite, ele participa de uma reunião com moradores do bairro Engenheiro Taveira. Bom, lembrando que o conteúdo sobre eleições tem espaço exclusivo aqui no nosso portal de notícias, viu? O SBT Interior, é só acessar. Com certeza, Jéssica, lá tem um conteúdo exclusivo, você entrou no nosso portal, clica lá, eleições 2016, tem a agenda, tem material exclusivo para você que está em casa, tem muita mais coisa sobre isso, né? Várias dicas interessantes. Exatamente, não dá para perder, tem que ficar acompanhando mesmo. Tem que acompanhar, afinal, falta menos de um mês para o período eleitoral. Jéssica, obrigado, viu, pela sua participação. Obrigada, até amanhã. Feriado, a Jéssica está aqui com a gente para falar mais sobre eleições 2016.